É hora de botar as luvas e partir para o trabalho, e olha que a missão é pra lá de importante, a preservação do patrimônio histórico e artístico nacional. E é por esse motivo que uma equipe do Núcleo de Preservação de Acervos Físicos do Senado Federal, o N Preserva, visitou o Departamento de Química da UFPR. Na ordem do dia, os profissionais do Senado vieram de Brasília conhecer um projeto do GPMIN, que é o Grupo de Pesquisa em Macromoléculas e Interfaces da Universidade. Há dois anos que o grupo desenvolve um hidrogel, que tem demonstrado excelentes resultados para a preservação de materiais de alto valor artístico e histórico, como medalhas e documentos. E a professora Isabel, que é líder do GPMIN, nos conta detalhes cruciais dessa trajetória. Então, ele foi uma pesquisa que começou a ser desenvolvida há aproximadamente dois anos aqui no laboratório, por meio de um projeto de postdoc da Isabel, e a gente tem observado resultados bastante promissores. Então, quando a gente começa um projeto, a gente tem metas e a gente visualiza onde a gente quer chegar, mas só colocando mesmo a mão na massa que a gente vê a potencialidade desse material. Potencialidade essa do hidrogel, que vem do bagaço de frutas como o maracujá e a laranja? E daí a gente evoluiu para o substrato metal. Então, sobre o hidrogel, ele também vem de fonte natural, ele é a base de polissacarídeos. E um polissacarídeo que a gente está agregando valor é a pectina do maracujá. Então, o maracujá é alguma coisa bastante brasileira, é a nossa marca registrada brasileira. E nós somos o maior produtor de suco de maracujá do mundo. E a gente vê os resíduos, o bagaço desse maracujá, podendo ser aproveitado de outra forma. Então, a gente espera, tem uma expectativa que possa realmente chamar a atenção para esse material e talvez que se organize algumas cadeias produtivas que possam fazer esse aproveitamento. Essa também é a Isabel, só que agora com S. Ela é aluna de pós-doutorado do GPMIN, que ajudou a desenvolver a linha de pesquisa de hidrogéis. Ela explica as vantagens da aplicação desse hidrogel em comparação aos demais já existentes no mercado. Esses hidrogéis, então, eles têm a capacidade de promover a higienização de superfícies de obra de arte e também com a incorporação de solventes e outros materiais, nós podemos fazer remoção de substâncias que não sejam desejadas também nessas superfícies. Então, o que teria de vantagem, o que seria o diferencial disso tudo, é porque a gente usa um material totalmente biocompatível, biodegradável, feito a partir de bagaço de frutas. Nós fazemos um tratamento de purificação desse bagaço, digamos assim, para que a gente possa usar para essa aplicação. São géis que são transparentes, nós conseguimos controlar a forma com que ele está reagindo com aquele material onde ele está sendo colocado. Além disso, nós temos observado que, em relação ao gel de agar-agar, que já é descrito na literatura nessa área de conservação e restauro, nós temos resultados mais interessantes em termos de limpeza. Então, está sendo mais eficaz na limpeza do que o gel de agar-agar já descrito na literatura nesse campo de conservação. O Raul é aluno de iniciação científica do grupo de pesquisa, com apenas 17 anos e no curso técnico de petróleo e gás da UFPR, ele é o integrante mais novo do GP Min, e já desempenha um papel fundamental nas atividades do GP, e a experiência acumulada nos dois campos tem sido um diferencial na sua formação. Assim, tem sido espetacular, assim, que é, como você disse, no ensino médio mesmo, tendo toda essa experiência, e conversar com o pessoal da graduação, da pós-graduação, com os professores super capacitados, né, e agora com o pessoal do Senado ainda, que nem imaginava que ia acontecer isso, e é muito legal mesmo. Interessante que eu faço técnica em petróleo e gás, eu pretendo ir para uma área bem distante até, eu acho, mas que a base é a mesma. Então, e tem muita ligação, a parte de polímeros, tudo, que tem me ajudado bastante. É bem provável que muita gente não saiba, e até para fazer justiça ao início desta reportagem, o Senado Federal conta com um núcleo responsável pelas ações de conservação e restauro do seu acervo, o Eni Preserva, e a visita ao FPR superou todas as expectativas. A nossa expectativa foi superada, né, o nosso, o Senado investe muito em capacitação de servidores, e nós buscamos referências nas matérias para poder nos capacitar, para exercer melhor o nosso trabalho, né. Então nós viemos para cá para isso, para poder buscar maior conhecimento e trocar alguma experiência com ela sobre a nossa realidade, né, de restauração. Então hoje nós temos esse núcleo de preservação do acervo físico que engloba o acervo, todo o acervo do museu, biblioteca e arquivo. Para ter uma ideia, o arquivo do Senado Federal possui hoje aproximadamente 8 mil metros lineares de documentos históricos. 8 quilômetros lineares é você colocar um documento em pé e aqui você tem um metro lineare, aí você vai somando isso e chega a 8 quilômetros lineares. Já catalogados aproximadamente 3 mil peças, 3 mil itens musealizados. É um aproveitamento de um resíduo agroindustrial que tem um valor baixo e a gente dá uma expectativa de agregar valor, porque esses materiais que a gente está produzindo não tem concorrência nacional. A gente sabe que toda essa área de restauração e a parte cultural no Brasil, infelizmente, está muito atrás, né? Se a gente vai para o exterior, a gente vê esses produtos. Então para chegar aqui é tudo muito caro, tudo é importado e a gente está propondo então um material bastante acessível e valorizando um resíduo agroindustrial bastante importante do ponto de vista nacional, né, da nossa atividade econômica. Então, vamos lá.